Episódio de hoje, a turma do Kevin com Annabelle e Freddy Krueger. Então, é hoje que a gente vai conseguir dominar a casa do Kevin, já que o Sonic.exe nos fala aqui pra gente conseguir derrotar a turma do Kevin. É, hahaha. Agora a gente vai ter que conseguir fazer uma coisa. É. Então, bora entrar no sonho do Kevin. Você entra, tá? Tá. Olha, parece que ele tá dormindo. É, parece que ele tá dormindo agora. E agora, deixa eu fazer. Você entra no sonho dele. Tá bom, então. No sonho do Kevin. Pera aí. Onde que eu tô? Que que é isso? Meu Deus, que isso? Su. 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 pode dar roundus Kim, na fãs,つ. Ah, o Freddy Krueger, corre. Corre, olhe o Freddy Krueger, o Freddy Krueger, corre, 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 corre Friday Krueger, corre, corre do Freddy Krueger. do Freddy Krueger, o Freddy Krueger, corree, corre, 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 iPhone, corre do Freddy Krueger, corre do Freddy Krueger. E calma aqui, eu fui só um pesadinho, não preciso ter medo. É verdade, eu tenho medo de nada, mas bom. Bom, bora aí logo tomar o café da manhã? Bora. Oi, meninos. E aí? E aí? A gente acabou de tomar o café. Eu também, acabei de tomar o café. Agora... Nossa, vocês viram um cachorro gritando aqui? É, deve ter sido na rua. Pois é, pois é. Bom, mas então, falando agora. Acabei de tomar o café da manhã. É, eu também, eu sei. Bom, então. Que tal a gente ir lá pra sala? Bora? Então, que tal a gente assistir um filme aqui na Gacha Flix? Bora, bora. Então vamos assistir um filme. Qual filme vamos assistir? Vamos ver, tem Homem-Aranha, Longe de Casa, tem Sonic o filme, tem Toy Story. Deixa eu ver quem mais. Tem Chaves, tem Toma da Mônica, tem também, deixa eu ver. Tem alguns filmes aqui que a gente pode assistir. Verdade. Olha. O Hora do Pesadelo. Bora assistir. Não, não. Esse filme não. Ué, por que amor? Por que Kevin? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha pra trás de vocês. Que que tem? É, tchau. Corre, corre. Ah, o Fred Krug. É o Fred Krug. Corre, corre. Corre, corre. Bom, a gente conseguiu despistar o Fred Krug. Agora a gente vai ter que conseguir fazer alguma coisa. É, eu também não sei, Kevin. O que a gente vai fazer, eu não sei. Eu também não sei, Kevin. Como que a gente vai fazer pra derrotar o Fred Krug? Ah, eu não sei. Peraí, é uma boneca? É uma boneca? O que essa boneca tá fazendo aqui? Eu também não sei. Gente, é a boneca Anabelle. Corre. Boneca? Nossa, ainda bem que a gente teve uma ótima leve por aqui, por causa da Yasmin. É, e agora aquela boneca tá ali. Tem o Fred Krug e Anabelle. E agora o que a gente vai fazer? Já sei. Eu lembro que uma vez. Vocês lembram que vocês jogaram o Mike Mike pela janela e a Momori tá aqui também? Sim, e daí? Então o que tu acha de fazer isso? Ah, até que é uma boa ideia. Sai daqui, Fred Krug e Anabelle. Ah, droga.